Traz as taça pra brindar, bota as garrafas na mesa Vale o uísca, água de cor, vodka, redbull e cerveja Essa vida que eu levo é vida de magnata As mulheres quando chego jogam tudo na minha cara Que eu tô patrocinando, tô aí pra gastar mesmo Faço igual o Silvio e Santa, aviãozinho e um cudi O valor que eu gasto hoje, amanhã eu ganho em dobro Por isso sigo vivendo um dia após o outro Vou pegar minha limousine, azonei melhores gata Meu destino é uma boate entupido de mulherada Visualizo meu status, vai ver por ostentação O pai tá on, o pai tá on Em cima do camarote, gastando meio milhão O pai tá on, o pai tá on Rodeado de princesa, ainda faço chover chão dão O pai tá on, o pai tá on Pago conta, deixo troco, dou gorjeta pro garçom O pai tá on, o pai tá on No lazer com meus de raça, eu vou queimar um churrasco O pai tá on, o pai tá on O pai tá on, em cima do camarote, gastando meio milhão O pai tá on, o pai tá on Rodeado de princesa, ainda faço chover chão dão O pai tá on, o pai tá on Pago conta, deixo troco, dou gorjeta pro garçom O pai tá on, o pai tá on No lazer com meus de raça, eu vou queimar um churrascão O pai tá on, o pai tá on Traz as caça pra brindar, bota as garrafas na mesa Vale o escagua de covote, Red Bull e cerveja Essa vida que eu levo, é vida de magnã As mulheres quando chego, joga tudo na minha cara Que eu tô patrocinando, tô aí pra gastar mesmo Faço igual o Silvio e Santa, aviãozinho com dinheiro O valor que eu gasto hoje, amanhã eu ganho em todo Por isso sigo vivendo, um dia após o outro Vou pegar minha limousine, a zonei melhor escada Meu destino é uma boate, entupido de mulherada Visualizo meu status, vai ver por ostentação O pai tá on, o pai tá on Em cima do camarote, gastando meio milhão O pai tá on, o pai tá on Rodeado de princesa, ainda faço chuveixão O pai tá on, o pai tá on Pago conta, deixo troco, dou gorjeta pro garçom O pai tá on, o pai tá on No lazer com meus de raça, eu vou queimar um churrascão O pai tá on, o pai tá on O pai tá on, em cima do camarote, gastando meio milhão O pai tá on, o pai tá on Rodeado de princesa, ainda faço chuveixão O pai tá on, o pai tá on Pago conta, deixo troco, dou gorjeta pro garçom O pai tá on, o pai tá on No lazer com meus de raça, eu vou queimar um churrascão O pai tá on O pai tá on hum, hum, hum